Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube e hoje estou aqui para falar então do Dragon Ball Super Broly. Este é o primeiro filme de Dragon Ball Super, portanto já existem bastantes e é a versão então que nos vai trazer de volta Broly, o guerreiro lendário que dá muito trabalho face aos nossos heróis. Neste filme espera-se que o Broly no final se torne canónico, ou seja, que seja uma personagem já fixa na série, digamos assim, e isso vai acontecer porque o anime que depois vai estrear na primavera de 2019 começa com o Kaixin, aliás a patrulha do universo da Galáctica, a tentar raptar o Majin Buu, o herpes outro final ao Son Goku, o Son Goku vai lá com o Vegeta que estava a treinar e, pelos vistos, o maior patrulheiro da galáxia está lá e derrubou os dois Saixins do nada com uma pistola de arturdoamento. Ok, vou lá, vá. Não é isso ainda como deve ser. Para que é que ele quer fazer isso? Ele quer destruir o Kaioshin Master, portanto assim, o primeiro Kaioshin do Majin Buu, que foi quem conseguiu aprisionar um grande feiticeiro que será um dos grandes vilões desta nova saga de Dragon Ball Super. Entretendo, sai o filme de Broly, que depois desta parte do anime irá sair o Broly, portanto, vocês viram que saiu o Beelze, saiu o Regresso, a Ressurreição do Freezer, estava difícil de sair. E depois passaram em Spawny e basicamente foi isso que aconteceu, os primeiros dois filmes de Dragon Ball nos cinemas, portanto, o Dragon Ball está para continuar. Fora isso, Broly, portanto, temos aqui este filme, nada tem a ver com o filme que foi lançado nos anos 90, em que Broly lutou contra Gohan, Trunks, o Vegeta teve medo, depois falava uma só, o Vegeta é aquela barra, e depois o Samboku pediu aí um dia todos os Saixins presentes, o planeta ia sair destruído por um cometa, o Paragos queria-se vingar dos Saixins, o Broly lembrava-se do Kakaroto, do choro do Kakaroto ao lado dele. Esqueçam isso, esqueçam também a parte do Bardock, o pai do Son Goku, porque aqui neste filme o que vai acontecer é totalmente uma reinvenção desses feitos, desses atos com pronósticos deliciosos, lutas fantásticas, e eu digo isso porque eu já vi o filme, FTPs, portanto, numa qualidade de reales. Aliás, o filme vai estrear no Japão na próxima sexta-feira, dia 14 de 12, no mês de Janeiro vai estrear, então, Estados Unidos, México e também no Brasil. Portanto, Dragon Ball Super está aí para continuar, quem tinha 9, 10 anos na altura e agora tem 30, 40, vai continuar a assistir porque Dragon Ball é Dragon Ball, e pronto, é estas coisas que, por acaso, até faz bem. Agora estamos aqui a ver o Macan Preto. Ora, o canal ZTV juntou todas as partes cronológicas dos trailers, e pronto, colocou a ordem nestas cenas, e o que vai acontecer aqui é que eu vou narrando mais ou menos o que vai acontecer no filme, consoante estas cenas. Portanto, nós começaremos de imediato, portanto, atenção, há muitos spoilers, eu vou guardar algumas coisas e vejam aí também na descrição quem tiver mais, pronto, com mais curiosidade em saber o que vai acontecer. Vamos lá então ver estas imagens. Qual que eu vou parando o filme? E o filme tem o tema Blizzard de Aishimiura, portanto, é um artista, portanto, japonês, portanto, é esta cena de Blizzard, que é quebrar o gelo. Portanto, bora lá então ver esta ordem cronológica do ZTV. Portanto, aqui, isto vai sofrer muitas paragens. Portanto, aqui, a fundação de comércio, portanto, que é comandada pelo Rei Colt, vai chegar ao Planeta Vegeta. Traz todas as suas tropas, incluindo o Dodoria, incluindo o Zarbond e as Forças Especiais de Freezer. Aí estão as Forças Especiais. Portanto, a nave que traz então o Rei Colt e o Freezer vai aterrar no Planeta Vegeta. E o que é que vai acontecer? Aqui em baixo, vocês veem aqui em baixo, estão todos os guerreiros de Aishimiura, os guerreiros de Saiyajin a proteger o Rei Vegeta, não é? Que o Rei Vegeta, pronto, vai receber, digamos assim, o Tirano Freezer e também o seu pai, que se vai aposentar. É isso que eles veem dizer que, então, este planeta será, então, o ponto de partida para esse novo reinado a favor, pronto, pelo Freezer. E o Planeta Saiyajin, pronto, tem que cooperar com eles, senão são todos eliminados e tal. E o que acontece aqui é que o Rei Vegeta tenta um ataque de surpresa a Freezer e ele elimina esses soldados. Portanto, o Rei Vegeta depois abaixa a cabecinha, não é? E tem que ser, não é? Depois também vão oferecer o Freezer com uma oferta de, portanto, o Saiyajin quererem acumular planetas para o comércio dele. Ele vai oferecer estes aparelhos que vocês lembram-se muito bem. Portanto, estes aparelhos, vocês lembram-se que o Freezer... Isto é... está bem? Isto está bem. Quando o Vegeta chega à Terra, o que é que acontece? Eles trazem estes aparelhos para medir força e é isso que o Freezer vai oferecer. Ou oferecer isto? Portanto, eles veem que o Freezer tem uma força extraordinária. Pois é. Vamos então continuar? Freezer saudários. É que esperam grandes feitos do Saiyajin. O Rei Vegeta com medo. A curvar-se então perante a mudança de estatuto. E aqui, o Rei Vegeta depois desta cena de introdução do filme que leva mais ou menos 30 e 40 minutos. Vamos chegar a uma capa subterrânea em que está Broly, em que está Son Goku e também está o seu filho Vegeta. Portanto, eles com os aparelhos medem em força e ele vê que em Vegeta está já o manifesto de um príncipe Saiyajin. Portanto, ele espera grandes feitos do filho que vai então suceder ao Rei Vegeta que não é o primeiro Rei Vegeta. Há muitos Vegetas para trás. Portanto, o Vegeta é um nome que perdura durante gerações desta família de realeza do planeta Vegeta. Planeta Vegeta. Devem ter sido os primeiros a chegar lá. Mas depois, eles medem a força do Broly. Alguém, portanto, um dos cuidados das incubadoras medem a força do Broly e aquilo explode. Portanto, Broly tem uma força absurda. o Rei Vegeta como tem medo que o Broly destrua o universo ou que meta em causa a liderança do filho vai enver Broly para longe onde não há vida humana pelo menos. Humana, pronto. Neste caso, Saiyajin. E Paragus pede uma audiência com o Rei mas o Rei nega e ele promete vingança vai atrás do filho e leva Brits que é aquele guerreiro cumprido com ele. Portanto, vamos ver aqui agora estas partes. eles na câmara o seu filho Geto e ele gostar da força do seu filho espero ganhar os feitos dele. Aqui está o Son Goku e aqui é mandar o Broly que tem uma força absurda vai para longe e Paragus que pediu a audiência com o Rei pelos vistos ele não foi concedido e foi em busca de Broly. Portanto, este personagem aqui é o Brits que vai com o Paragus à procura de Broly e a sua cápsula ao aterrar naquele planeta em que Broly estava é danificada. No entanto, consegue emitir um sinal de socorro mas Paragus vê que o planeta é escasso em comida e então para a comida sobrar para Paragus e para Broly o Paragus vai matar esta boca que não vai comer nada para que sobe mais para pai e filho ok? Então vai ser eliminado. Ok, é um personagem secundário pode ser eliminado. Preparai-vos. Continuando e está Broly eles procuram Broly são tacados por criaturas entretanto Broly está no meio de um ninho dessas criaturas a alimentar-se. Broly não tem medo de nada. Entretanto temos aqui o Bardock o pai de São Goku e a cena que vocês lembram de tocar no pescoço que foi emitida por uma conquista de um planeta desses habitantes que bate aqui no pescoço do Bardock que faz com que ele tenha visões do futuro não é bem assim. O Freezer mandou todos os Saiyajin regressarem ao seu planeta natal portanto ao planeta vegeta e Bardock não está muito confiante nesta ordem do novo possuidor do planeta digamos assim do tirante Freezer e diz que Freezer tem um plano maléfico qualquer contra o planeta mas eles têm discussão eles não o levam sério mas o Bardock está mesmo confiante. O que é que ele vai fazer? Vai mandar o São Goku para um planeta chamado Terra e vai dizer à mulher temos que mandar o nosso filho para um planeta aqui porque não estou com um bom sentido meio abstrato em relação ao que o Freezer possa fazer então vamos salvar pelo menos este nosso filho porque eles têm dois aparecem dois aparecem o Raditz e também o São Goku não é? Logicamente eles mandam o São Goku para a Terra ao princípio a mulher diz que não mas depois aceita porque depois vê que Bardock está mesmo fincado no assunto Bardock parte em busca de tentar proteger o planeta sozinho aquela cena épica que ainda ninguém viu mas sem sucesso e o planeta é eliminado então um momento mais triste do tempo a partir do São Goku o Freezer então é eliminar o planeta Vegeta tinha ouvido falar do lendário guerreiro do espaço e que poderia ser muito mal e etc portanto decido eliminar logo o mal pela raiz o mal que possa causar ele não é ora feito isto o Vegeta está com o Raditz e com o Nappa e com mais dois saijinhos num planeta a ser conquistado por eles o Vegeta o Nappa recebe a informação que o planeta Vegeta já não existe foi atingido por um cometa e não sobrou nada o Príncipe não se rala com nada o Nappa pergunta ao Raditz se portanto sobre os irmãos de Vegeta e de Raditz e o Raditz responde que o Goku era fraco mas que a mãe não lhe tinha dito que ele tinha ido para a Terra portanto é assim que eles sabem que o Son Goku estava na Terra quando começa Dragon Ball Z portanto não querem saber e continuam a sua missão de conquista ao planeta e se calhar não os planetas etc e isso que acontece entretanto Son Goku vai chegar então ao planeta Terra isto acontece uns 40 anos antes do final do Votermenio do Poder portanto vamos pensar que Son Goku tenha à volta de 40 e muitos 50 e poucos aqui vemos Son Goku no tempo presente pela primeira vez a comer com colher já vocês sabem que ele come assim com os mãos a badilhoco mas aqui está a comer com colher a ser ao fim de tantos anos temos esta imagem de um Son Goku contente está a comer mas está a comer de colher não é normal nele não é normal mas pronto o Vegeta e o Son Goku estavam a treinar junto à corporação da cápsula da casa da Bulma e do Vegeta e está lá o Bills está lá o Wizz estão os rapazes e está toda a gente pronto além de comer e estão a fazer uma pausa vão comer alimentar-se e enquanto conversam à mesa porque é um bom sítio para socializar o Wizz pergunta como é que o Son Goku quer ficar mais forte e ele diz que o torneio do poder o empolgou portanto ainda existem por aí milhares de seres no multi-universo que podem fazer frente e podem ser um bom treino para ele para ele ficar mais forte ainda é isso que já acontece aqui está esta conversa agora aqui o Trunks o filho da Bulma avisa a mãe que dois capangas do Freezer são responsáveis pelo roubo das seis bolas de cristal e do radar do dragão que estavam na posse da corporação cápsula portanto o Wizz pronto a Bulma fica e o Bills ora bem o Bills vai ficar tipo a maceica da Brã da filha do Vegetto e da Bulma do segundo filho e eles partem então para o Ártico onde esses capangas estão a reunir então a última bola de cristal entretanto a nave do Freezer chega porque os capangas avisam o líder tirano que já encontraram a última bola de cristal para ele vir para a terra mas é então que o Freezer vai chegar então como parágrafos e vocês têm mais informações aí na descrição do que aconteceu antes com dois personagens que também vão ser muito muito especiais digamos assim para Broly que são eles que o encontram são eles que socializa com ele e que vêem que ele não é má pessoa mas é controlado pelo pai na sua vingança contra o Rei Vegetta portanto temos aqui a chegada de Broly parágrafos e Freezer o Freezer olhando para Goku e para Vegetta que pedem que ele entregue as bolas e que partam da terra diz não vou fazer mas tenho aqui uma pessoa para vocês conhecerem este é mais um Saiyajin que sobreviveu à explosão do planeta Vegetta etc o Vegetta e o Sam Goku não querem saber mas o parágrafos olhando para Vegetta manda o Broly atacar portanto estes são os dois personagens vão descobrir então o Broly porque o Freezer estava à procura de elementos fortes para o seu exército está à chegada deles e é aqui que começa então a luta e aqui pessoal vamos ter momentos de batalha cenário de porrada mas com uma animação excelente épica num estilo muito old school mas que mistura a tecnologia vocês vão ver algumas explosões alguns efeitos feitos digitalmente inseridos na parte de cartoon e isso ficou mesmo extraordinário ok estamos aqui então a luta claro que ele vai para cima do Vegetta não é? para ordens do pai portanto o Vegetta é o primeiro a lutar na sua forma base o Broly vai acompanhar vai evoluindo o Vegetta vai se transformar em super guerreiro mesmo assim o Broly continua a aumentar o seu poder e é então que o Vegetta mostra pela primeira vez a sua forma Saiyan God desta forma o Broly não vai ter tanta oportunidade de batalhar embora tenha surgido então aquele crescimento rápido durante a batalha mas o Saiyan God vai eliminar tentar eliminar o Broly ou faz isso o Broly cai na água parte um iceberg e tal mas solta já o seu poder e o que é que acontece aqui é que o Broly tem uma forma distinta de alcançar uma espécie de super guerreiro portanto vocês conhecem o Osaru que é a forma macaco dos guerreiros do espaço e o Broly consegue aumentar a força ter esse poder mas sem mudar a sua imagem apenas dos olhos um pouco de cabelo os músculos também aumentam isto é normal de Dragon Ball mas é aqui que ele fica num estado numa forma Osaru portanto ele é como se estivesse transformado num macaco mas com o controle total da força da energia do pensamento etc portanto esta é a forma Osaru do Broly e esta forma consegue fazer frente à forma God de Vegeta que depois leva porrada entretanto o Goku entra na batalha aí está a aquecer vamos lá entretanto também o Broly vai aumentando o seu poder está sempre a aumentar o poder durante o filme cresce mais raiva e tal o Sonic vai pular por cima dele da sua forma base mas vai-se ter que transformar rapidamente em Super Guerreiro aquelas transformações todas do Sonic que vai alcançando portanto Super Guerreiro também não tem chance nenhuma até que ele se vai transformar também em Saiyan God portanto aqui usa uma técnica diferente que não conhecemos e que não tem nome mas tenta paralisar Broly mas Broly não vai parar por nada e o Sonic é literalmente alvo de porrada vai ser mesmo triturado entretanto o Broly continua a aumentar o poder e eis que aparece o Piccolo coraçãozinho antes de ir Son Goku telepaticamente claro eu não vou para aí porque não vou fazer nada vou só levar a porrada como vocês estão a levar a tortilha direito mas tens que pensar no planeta tens que pensar nas pessoas no planeta nas pessoas que estão a contar contigo eu estou a contar contigo portanto tens que vencer esse monstro senão até o o universo vai se destruir e é então que o Goku pensando nisso reúne novamente a sua concentração e se transforma em Super Saiyan God Blue entretanto a luta com o Saiyan Blue é totalmente épica portanto o cenário vai ficando entre a neve e o estado lastimável e dificulto também na América um pouco esse cenário mas o Saiyan God está a dar o Saiyan God Blue do Son Goku está a dar cabo do Broly mesmo que ele aumente a força a forma Blue do Son Goku parece ser suficiente é então que o Freeza se lembra ele precisa de mais raiva como é que ele desperta raiva para o Broly aumentar ainda mais o poder ele lembrou-se que quando eliminou Krillin quando feriu o Satã quando eliminou também o Satã e preparado-se para matar o próprio filho o Son Goku se transformou em Super Guerreiro e transformando-se em Super Guerreiro pronto o Freeza não teve hipótese porque era mais forte mas libertou muito poder graças à fúria à raiva e é assim que os Saiyans conseguem alcançar novos patamares de poder o que é que ele faz? vai matar Paragos mata o pai de Broly e diz ao Broly que foi fruto da sua batalha com Son Goku e é então que as coisas e vocês veem aqui uma animação muito mas muito entre o especial e o fantástica como abstrata porque a animação está tão bem feita que nota-se que trabalharam bastante bem nisso para mostrar todo o poder de Broly mas ainda não é aqui que ele fica tipo legendário e formo não ele aqui vai ficar numa espécie de superior ao Orzaro portanto uma espécie de super guerreiro que consegue batalhar a forma azul do Son Goku liberta todo o seu poder o Son Goku está em querer o poder que ele está a libertar destrói ele em aquela parte do Sonar não é? e é então que o coraçãozinho de Satan dizem vocês têm que fugir daí imediatamente e vocês têm que fazer a fusão para conseguir derrotar o Broly o Son Goku ainda luta com o Vegeta que se vai juntar à festa tentam batalhar mas é impossível batalhar o Broly neste estado e os dois lançam um ataque e depois transportam-se então para junto de coraçãozinho de Satan entretanto como não há ninguém para batalhar para dar porrada quem é que lá está está lá o Freezer portanto é para lá é para ele que o Broly vai canalizar todas as suas fúrias todas as suas raivas toda a sua força e vai andar além montes de tempo entretanto junto do coraçãozinho de Satan o Son Goku diz que não há brincos como é que eles vão fazer a fusão e o Pico lembra-lhe dos passos que ele deu de Kotranks digamos assim é uma dança e a dança não vai agradar a Vegeta e ele recusa-se a fazer a fusão por causa daqueles passos ridículos mas Son Goku diz que a Bulma e a sua filha vão desaparecer etc e ele lá concorda o Vegeta e o Son Goku fundem-se fazem dança fazem os gestos mas falham alguns sinais e transformam-se num Gogeta gordo num Gogeta magro até ficarem na forma base do Gogeta normal que vamos conhecer a seguir entretanto o Freezer está a levar a porrada da Broly o Whis o Whis também aparece não é enquanto o Gogeta salva o Freezer mas o que acontece é que o Whis não vai lutar contra o Broly faz desvia-se dos golpes mas não luta sequer mas devia sequer é mais forte que o Broly portanto será mais forte que o Son Goku se calhar também mais forte com o Gogeta não sei pronto aparece Gogeta forma base o Freezer também tenta a forma gold não consegue e está Gogeta na forma base vai tentar lutar contra o Broly transforma-se em superguerreiro transforma-se em guerreiro blue e o Broly explode de energia e os dois vão batalhar em várias dimensões com o poder extraordinário que os dois libertam é aqui que Broly alcança a sua forma lendária que rebenta além que os monstros chegam-se com os pretos todos bons carasso e pronto é uma luta extraordinária com muitos efeitos visuais espetacularmente fantásticos aí está e agora tenta atacar o Gogeta mas sem efeito o Gogeta na sua forma está muito poderoso prepara-se para derrotar o Broly com o último seu ataque e os dois os dois soldados do Freezer que encontraram o Broly e socializaram com ele têm pena de Broly não o querem ver morrer e vão usar as sete bolas de cristal para o fazerem voltar para o seu planeta ou no planeta onde ele estava porque eles naquela altura ouviram também um sinal de socorro do Parágrafos que ainda estava a ser emitido enquanto procuravam soldados do Freezer soldados para o exército do Freezer e pronto é isso que acontece depois pegam em naves e vão meter então ao planeta onde o Broly está a luta termina dessa forma aí estão os dois usam as bolas de cristal então para salvar o Broly e é assim que termina o filme não ainda existe uma parte em que o Son Goku vai transporta-se para para o planeta onde está o Broly porque ele conseguiu sentir a energia dele os dois soldados do Freezer estão lá a fazer recuperação do Broly dá-lhe comida alojamento e o Son Goku aparece lá com cápsulas com montes de comida alojamento roupas novas etc quer fazer amizade com eles e diz que Broly é um guerreiro excepcional gostaria muito de lutar com ele mais vezes para eternar e se tornar mais forte Broly sorri e Goku parte então vai-se indo embora só que olha por cima do ombro e diz e já agora ele chama-se Son Goku também coincido por Kakaroto e é assim que termina o filme de Broly e vejam aí na descrição aí muito mais por nós que eu não referia que isso então o vídeo ficava enorme e mesmo assim já está grande quase meia hora a explicar o filme portanto pessoal espero que tenham gostado não se esqueçam de ver este filme está quase 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 a chegar Dragon Ball Super é o primeiro filme desta nova série que vai ter então também a sua estreia nos Estados Unidos e no Brasil já em Janeiro depois o resto da Europa há muita temos de dobrar o filme para francês temos de dobrar para espanhol etc portanto há muito cinema muito Broly estreia por aí fora na Europa até meados de até meados de agosto que é quando ele supostamente deverá aparecer então em Dragon Ball Super na série de anime que começa então na próxima primeira além no mês de abril pronto e era isto portanto se quiserem saber mais informações já sabem deixem aí nos comentários que eu se puder ao sentir isso respondo atenção que este vídeo contém bastante spoilers e quem praticamente os trailers gostam de tudo mas pronto quem quiser saber mais já sabe deixem aí o comentário e eu respondo sou o NetBem mais uma vez obrigado por estarem assistindo e arrasem Amém, amém. Ah!